Música Circulando pela abertura oficial da Flipoto aqui em Porto de Galinhas, aqui no Hotel Armação, a deputada Ana Reis deu um tempo nos trabalhos lá em Brasília e veio prestigiar esse evento, até porque tem tudo a ver com ela. O Instituto Maximiano Campos é quem tomou a iniciativa, tomou a frente desse evento. Deputada Ana Reis, qual é a expectativa em torno do evento da Feira Literária Internacional que está acontecendo agora? A feira, eu acho que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que a cultura é uma das coisas mais importantes para o povo, porque sabemos que um povo pode se livrar de uma dependência econômica, mas nunca se livrará de uma dependência cultural. Esta feira literária, agora em Porto de Galinhas, vai marcar um tempo novo em Pernambuco, de valor da cultura, do valor dos nossos intelectuais, dos nossos artistas, porque Pernambuco é muito rico e é necessário que a gente trabalhe isso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, suas palavras. É um prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Obrigado.